Olá, querida! Que a graça de Jesus esteja sobre você continuamente e que a mão do Senhor te abençoe e te guarde e te faça prosperar em todos os aspectos da sua vida. Amém? Seja muito bem-vinda ao estudo do livro 40 dias com Deus, uma jornada de oração escrita especialmente para mulheres como eu e você, que gostamos de estar aos pés de Jesus, conversar com Ele, entregar para Ele os nossos sonhos, as nossas preocupações, os nossos anseios e também contar para Ele as nossas alegrias, as nossas tristezas. Então eu escrevi 40 dias com Deus com o objetivo que eu e você pudéssemos estar sós com Jesus durante 40 dias. São 40 textos curtos, para não cansar você, com 40 orações, uma para cada dia, tá? Mas são 15 temas, então nós estamos estudando juntas sobre 15 temas específicos. Hoje nós já estamos no dia 30, o tema já é o 11, nós estamos no 11º tema. E o tema é como lidar com um marido que não tem a mesma fé. No vídeo anterior eu expliquei porque eu coloquei esse tema aqui dentro da jornada de oração. Se você não assistiu o vídeo anterior do dia 29, procura por aqui e assiste, tá? Aproveita e se você não assistiu os anteriores todos, né? Que nós já estamos no 30, encontre os vídeos por aqui, curte, compartilhe com as amigas. Vamos multiplicar muito mais ainda o número de mulheres que estão participando conosco dessa jornada, tá bom? Vamos ao dia 30, então? Nós vamos ler o nosso verso base, que é o Salmo 116, verso 1. Eu amo a Deus, o Senhor, porque Ele me ouve, Ele escuta as minhas orações. Amém? Dia 30, então? Como lidar com um marido que não tem a mesma fé? Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Isso está em 1 Coríntios 7, 14. Eu entendo que algumas mulheres, elas casaram com maridos que tinham a mesma fé, e esses homens se afastaram dos caminhos do Senhor por alguma razão, e elas ficaram sozinhas com a fé delas, né? E passam a enfrentar muitas vezes situações constrangedoras dentro do casamento, às vezes até situações humilhantes, como esposa, como mãe, né? E passam a ter dificuldades de cuidar da sua família. Então, é preciso a gente lembrar desse verso, que o marido incrédulo, aquele que não tem a mesma fé, ou aquele que se afastou da fé depois que casou, ele pode ser santificado pelo convívio da esposa crente. Então, minha irmã, se você está nessa situação, você até casou com alguém na mesma fé, mas esse homem se afastou dos caminhos do Senhor, não desanime, não. Persista em oração, porque a Bíblia diz que ele pode ser santificado através de você, que é uma mulher de Deus, que é uma mulher de oração, que é uma mulher persistente, perseverante, e que espera em Cristo Jesus. Eu entendo, amiga, que às vezes é difícil conviver com um homem que não crê em Jesus, que não entregou a vida a Jesus, ou que se desviou do caminho certo, e que é difícil, às vezes, contemplar determinadas atitudes do marido com as quais a esposa não concorda. Mas, amiga, peça ao Senhor domínio próprio, e perseverança para seguir orando, e ore por esse homem, não desiste da sua família, não. É claro que eu estou falando aqui daquelas desavenças dentro do casamento, mas não estou me referindo aqui a homens que sejam abusadores, ou que sejam adúlteros inveterados. Então, se você está vivendo uma relação onde o seu parceiro se afastou dos caminhos do Senhor, e se tornou adúltero, ou se tornou um abusador, então você deve procurar ajuda, e deve procurar buscar um outro caminho, mas se ele não é um adúltero, não é um abusador, se desviou dos caminhos do Senhor, e isso está te incomodando, é isso que está te incomodando, persevere em oração, permaneça nos caminhos do Senhor, e o Senhor vai te honrar, trazendo esse homem de volta aos pés de Jesus. Não é fácil, e não é rápido, amiga. É lento, é um processo, mas aprenda a ver as pequenas conquistas, comece a enxergar naquilo que aquele homem já começou a mudar, aquilo que a mente dele já abriu para o entendimento novo, ou para buscar o antigo entendimento que ele já tinha. Entende? Vá observando as primeiras conquistas, e vá contando para Deus as primeiras vitórias, para que você fique animada, para que você realmente tenha ânimo em permanecer em Cristo Jesus, e orando pelo seu marido. Vamos orar juntas com esse intuito, para que o Senhor enche o seu coração de esperança, e te dê ânimo para permanecer na sua luta? Feche seus olhos e ore comigo. Senhor Jesus, nós entregamos a Ti, Pai, todas as mulheres que vivem, esse tipo de situação, onde o marido se afastou dos Teus caminhos, ou então o marido ainda nem conhece a Jesus. Mas essa mulher é uma mulher crente, é uma mulher cristã, uma mulher que ama a Ti, e deseja o marido, e também os filhos nos Teus caminhos. Que a Tua graça alcance, Senhor, essa mulher com sabedoria, com domínio próprio, com discernimento espiritual, e que ela saiba como lidar com essa situação, Senhor. Mas também que a Tua graça alcance esses homens, esses maridos, esses filhos, essas famílias, com conversão, Senhor, com mudança de atitude, de pensamento, de compreensão, e que esses maridos possam voltar para os Teus caminhos. Ou aqueles que não estavam nos Teus caminhos ainda, possam conhecer a Ti, e se entregar a Ti, aceitando a Jesus como Salvador. Nós oramos, Pai, agradecidas, porque temos certeza que o Senhor nos ouve e nos atende. Pedimos no nome de Jesus. Amém, Pai. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde.